Velho Amigo Senti tanto tua falta, que felicidade Tanta coisa aconteceu por aí, tanta coisa aconteceu por aqui Velho Amigo, contem-me tudo, não esconda nada Vejo em seus olhos que você cresceu E sofreu tanto, tanto quanto eu Mas tava escrito nós nos reencontrarmos Na estrada E sempre que eu converso com você Você me passa tanta coisa boa Fico pensando por que me afastei Dessa pessoa Velho Amigo, a vida é um mistério A vida é sempre cheia de surpresa Velho Amigo, tô de volta, tô com certeza Velho Amigo, amigo, eu levo a sério Acredito em nossa caminhada A amizade sempre foi e será pra mim Sagrada Velho Amigo, tô de volta Cheio de saudade Velho Amigo, a vida é um mistério A vida é sempre cheia de surpresa Velho Amigo, a vida é um mistério A vida é sempre cheia de surpresa Velho Amigo, tô de volta, tô com certeza Velho Amigo, tô de volta, tô com certeza Velho Amigo, amigo, eu levo a sério Acredito em nossa caminhada Velho Amigo, a vida é um mistério Obrigado.